É um sentimento de muita alegria, né, até porque eu tive uma passagem muito boa lá pelo esporte quando eu joguei lá, né, e eu creio que tenho deixado um legado. E agora enfrentar o esporte é uma emoção grande, ainda mais como treinador, seguindo essa carreira agora, onde a gente está fazendo uma bela campanha pela equipe do 13, no comando técnico, e esse jogo é mais importante ainda porque uma vitória, os resultados acontecendo em paralelo, a gente consegue uma classificação para a próxima fase. Não, a gente vai jogar da mesma forma que vemos que a gente vem jogando, né, lógico que estamos jogando em casa, precisando dos três pontos para poder classificar, a gente vai ter que agredir um pouquinho mais, mas sempre com cautela, né, com organização, porque não adianta querer sair de qualquer jeito para cima para querer vencer o jogo se não tiver organização. Eu acho que a equipe está bem treinada, os jogadores sabem o que tem que fazer dentro de campo, e vamos respeitar a equipe do esporte, apesar de já estar eliminado da Copa do Nordeste, mas é uma grande equipe, uma equipe de tradição, uma equipe de Série A, merece todo o nosso respeito, mas vamos em busca dessa vitória que vai ser importante para nós. É, a gente tem treinado essa semana bem, visando justamente o que a nossa equipe vai propor no jogo, né. Claro que a gente ainda precisa esperar para ver qual vai ser a escalação da equipe do esporte, a gente não sabe se vai vir a equipe titular, se o treinador, qual que vai vir, se já contrataram, estão falando do Dorival Junho, mas nós não sabemos se vai ser ele mesmo, então tem algumas questões que a gente vai esperar um pouquinho mais, talvez só no dia do jogo mesmo que nós vamos estar 100% informados da equipe que vai jogar, aí sim a gente vai preparar uma estratégia para enfrentar esse jogo. Obrigado. Obrigado.